Apareceu uma mariposa gigante na sua casa? Pois é, aqui cada dia é uma coisa diferente. Ontem foi um passarinho, hoje, ó. Tá dando pra ver aí? A bichona? Pois é, e o que isso quer dizer? Bom, a mariposa, ela realmente é sinal de mau agouro em muitos países, né? A gente tem essa tradição. E ela vem com essa simbologia mesmo. Mas a gente tem que levar também pro lado do você acabar um ciclo, acabar algo, porque ela tá relacionada à morte. Mas a morte não precisa ser necessariamente a morte de uma pessoa dentro da casa, né? A morte de alguém que mora na casa, anunciando a morte de um amigo, de uma pessoa próxima das pessoas que moram naquela casa, não. Pode também simbolizar o término de um ciclo, o final de algo que é preciso realmente. Às vezes ela vem até pra avisar que você precisa colocar fim, matar alguma coisa na sua vida, pra que algo possa ressurgir. Porque ela também é símbolo de transformação. Então, quando uma mariposona dessa aparecer aí na sua casa, como hoje apareceu pra mim, você fica ligado. Ela pode estar te avisando que realmente você precisa dar um basta, matar algo na sua vida, pra dar espaço pra que algo novo aconteça e realmente cause uma transformação benéfica, traga coisas boas pra sua nova caminhada, né? Então, fica ligado. Apareceu um mariposão desse aí, transformação pode ser sinal também de morte. Principalmente se você tiver, assim, alguma pessoa que tá há um tempo no hospital, né? Que você sabe que tá em sofrimento. Então, às vezes ela vem trazer essa notícia pra você ir se preparando da passagem dessa pessoa querida. Mas, na maioria das vezes, ela quer mais é acordar a gente mesmo, que a gente precisa acabar com algo na nossa vida, matar algo na nossa vida, pra que algo novo, bem melhor, renasça, tá? O meu amigo Frank Menezes tem um vídeo aí no canal dele. É só procurar no YouTube, Frank Menezes, que ele fala bastante sobre isso e bombou. O vídeo tá com mais de 5 milhões de visualizações. Se você estiver querendo saber um pouquinho mais sobre as mariposas quando elas aparecem na nossa casa, dá uma olhadinha lá no canal do Frank. Beijos!